Por que que ninguém está falando isso sobre o Daniel Mastral? Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente onde eu estou, me localizam no IP, podem vir, podem fazer um trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa, caso Marielle, prefeito Celso Daniel, PC Faris, das pessoas que de repente desaparecem, mas é. Digo a princípio que o vídeo é bastante forte, eu trago informações aqui espirituais que arrepia, quem é espiritual vai compreender tudo que eu vou contar aqui nesse conteúdo. Olha gente, todos vocês sabem de fato o que está acontecendo envolvendo o nome do Daniel Mastral, não é mais novidade, porém palha um mistério, uma incógnita e surgiram algumas teorias de como teria sido, quem foi a pessoa que tirou a vi do Daniel Mastral, porque até então o que se sabe é que ele próprio tirou a sua vi, entendeu? Para você entender melhor essa questão toda, a gente precisa voltar para os anos 80, quando o Daniel Mastral tinha em torno de 15 anos de idade, ele gostava de se vestir usando preto, calça preta, camisa preta, jaqueta preta, tudo preto, cabelão grande, ele era fã do rock'n'roll, ele chegou a procurar igrejas evangélicas, mas em todas as igrejas que ele frequentava, ele via assim os olhares meio que indiferentes, sabe, ele se sentiu assim rejeitado pelas igrejas e procurou outro rumo, então o que o Mastral resolveu fazer, gente, ele disse que o pai dele era um dos maiores satanistas do Brasil, um político muito conceituado, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quando vocês forem ler o livro do Daniel Mastral, principalmente é o Filho do Fogo, que é dividido em três volumes, vocês irão ver todos os detalhes da vida do Mastral, é um livro forte não, é um livro fortíssimo, você tem que ter uma estrutura espiritual bem equilibrada para poder ler, entendeu, façam uma oração, se possível, antes de ler cada volume do livro Filho do Fogo do Daniel Mastral, então o que acontece, ele foi para os Estados Unidos e lá em São Francisco ele viu uma igreja satânica e ele tentou entrar naquela igreja, ser membro daquela igreja, porém os líderes daquela igreja disseram para ele que não, só podia participar daquela irmandade, quem fosse convidado, a pessoa não podia se oferecer não, tinha que ser convidado, até que um dia ele estava numa biblioteca, lendo os livros, ele muito estudioso, muito curioso pelo ocultismo, pelas coisas espirituais, ele estava na biblioteca quando chegou um membro daquela seita e disse, você foi escolhido para participar da nossa irmandade, ficou muito feliz, quase que não acreditava, então minha gente, daí por diante ele começou a mergulhar nesse mundo do ocultismo e ele tinha o próprio satanismo, entendeu o nome do cara que não quer nem dizer satanismo, ele tinha ele como seu Deus, meu pai de céu, é de arrepiar, aí ele começou a namorar uma menina evangélica e todo mundo dizia, esse namoro dizia para a menina não dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a menina descobriu vários livros de satanismo que ele tinha e a menina comunicou ao pastor da igreja, o pastor ficou, ficou assim, admirado, começou a orar, né, para que Deus quebrasse isso e ele ficou sabendo, quando ele ficou sabendo, ele criou lá um trabalho, uma magia, não sei o que foi, para o pastor partir dessa para melhor e o carro do pastor, mas o pastor não teve nada, Deus guardou o servo dele, como diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, ele ficou meio que indignado, porque todos os trabalhos que ele fazia, acontecia do jeito que ele pedia os espíritos, até que vocês me entendem, ficou indignado e aí o pastor insistiu com a namorada dele para falar com ele, né, e ele fugia do pastor, fugia até que um dia eles marcaram o encontro, o pastor botou a mão na cabeça dele, fez uma oração repreendendo todo o mal em nome de Jesus, aí um espírito se manifestou nele, no mastral, mas aí a oração do pastor foi uma oração fervorosa, e aí ele ficou liberto, e ele sentiu pela primeira vez na vida dele, o Espírito Santo de Deus, então ele de imediato saiu daquela vida da irmandade lá do satanismo, entendeu, e aceitou Jesus como salvador, começou a pregar o evangelho, né, poucos anos depois, né, pouco tempo, o filho dele, de 15 anos, tirou a sua própria vir, ele teve depré, vocês entendem demais, eu sei que é chato, diga a palavra corretamente, porque fulano de tal diz e você não diz, porque fulano de tal é grande, não tem medo de perder, de ser punido aqui na plataforma, mas eu vou assim mesmo, gente, me desculpe, se vocês estiverem entendendo, coloque assim embaixo, eu estou entendendo, então o filho dele teve depré e tirou a sua própria vir, aí quando o filho tirou, aí a esposa também ficou depré, e ele também ficou depré, e ela começou a se medicar e tudo mais, e foi em 2018, em 2022 ela também partiu, e ele ficou, ele tentou também tirar a sua vir, tentou suicir, entendeu, e o que acontece, que os amigos chegaram e deu certo, evitaram o pior, e é o que acontece, minha gente, que agora, câmeras, uma câmera de segurança filmou ele saindo do carro, e entrando na região de Mata, Baurueri, na zona metropolitana de São Paulo, ali próximo de sua residência, e aí desapareceu, cadê Daniel Mastral, não sei o que, o que foi que aconteceu, e aí encontraram ele com um negócio aqui na cabeça, com a ar no chão, e estourou para todo canto, pronto, pegaram ele, o Vic Vanilla, ex-satanista também, conheceu ele assim pessoalmente, antes eles viviam em treta, mas fizeram as pazes, estavam em comunhão com o outro, e o Vic Vanilla disse, porque ele não é cristão, o Vic Vanilla criticava muito de Jesus, do Evangelho, e depois o Vic Vanilla foi mudando o pensamento, e o Vic Vanilla disse assim, emocionado, ele disse assim, foi a primeira vez que eu senti Cristo, na minha vida, foi através do Daniel Mastral, no abraço que ele me deu, nunca senti nada, mais ou menos isso, nunca senti nada igual, eu vi Cristo ali na vida dele, eu senti Cristo na vida dele, meu Deus, essa coisa forte gente, o que acontece minha gente, que começaram a surgir teorias, pessoas dizendo, a câmera está tremulando, como é que pode uma câmera de segurança tremer tanto assim, na verdade a câmera de segurança não treme, treme pouquinho, pouca coisa, mas aí as imagens que estão sendo vinculadas nas redes sociais, são imagens de um celular que filmou na tela do computador, do notebook, e a pessoa que estava segurando, quer dizer, tem essa teoria, supõe-se que estava tremendo, entendeu, porém tem pessoas que acreditam, são só teorias, eu aqui não estou afirmando nada, porque eu não posso afirmar nada, tudo que eu narrei para vocês, está inserido nos livros do Daniel Mastral, que está um mistério grande, se você procurar as redes sociais do Daniel Mastral, não tem mais, entendeu, o pessoal está dizendo assim, cadê a família do Mastral, ninguém sabe onde está a família do Mastral, não tem informação, sabe, é um mistério grande ainda, estão investigando, então o que acontece minha gente, o irmão dele, o irmão dele disse, não, foi ele que tirou a sua vir, não foi ninguém, foi ele, mas as pessoas que gostam do Mastral, ficaram todas confusas, será, por quê? Porque ele tinha um plano, um projeto lindo para o dia 31 agora, do lançamento de um livro novo, o cara cheio de vida, mostrando que estava bem, falando de Deus, dizendo, eu estou esperando o arrebatamento da igreja, porém, contudo minha gente, pessoas que são especialistas, pessoas que são espirituais, perceberam, eu não quero, não estou me orgulhando disso não, mas eu tenho, eu tenho essa questão do discernimento, muitas vezes eu consigo discernir uma coisa, quando eu via os vídeos do Mastral, falando de Deus, eu via, não sei se vocês vão concordar comigo, eu via no Daniel Mastral, um semblante assim, de alguém que estava lutando diariamente, para não fazer uma loucura, eu via isso, eu via, mas eu não ia dizer isso, para que eu ia dizer isso? Não tem nenhum motivo, não ia edificar ninguém, mas eu via, ou seja, gente, ele lutava contra, contra a depré, depressa, ele lutava contra isso, gente, e aparentemente, dentro das câmeras, o camarada pode ficar, feliz assim, e você diz, ah, está feliz, às vezes não, olha só uma coisa que eu, que eu, que eu achei interessante, do Daniel Mastral, gente, aqui atrás está, está ele, ele, o filho dele e a esposa, os três, não estão mais entre nós, e quando eu vi ela a primeira vez, eu disse, eu acho que ninguém disse isso, que eu vou dizer aqui agora, eu posso estar enganado, mas o Daniel Mastral é a cara do Celso Russumano, eu até mostrei aqui, olha, o Celso Russumano aqui, olha, parece com o Daniel Mastral, na minha concepção sim, mas eu posso estar enganado, olha, olha, está vendo aqui, Celso Russumano, parece muito o Daniel Mastral, ou eu estou enganado, olha, o sorriso, olha, o sorriso, é, olha, aqui o Daniel Mastral, olha, lembra muito o Celso Russumano, ou não, gente, eu estou enganado, eu coloquei os dois aqui, olha, parece ou não, gente, com o Celso Russumano, Mastral, qual a opinião de vocês, a boca não parece, o sorriso, olha, o sorriso, o nariz, não parece, olha, essa parte aqui, do lábio, aqui, olha, enfim, enfim, só uma questão de curiosidade, não tem nada a ver, porque você colocou isso, não, não tem nada a ver, não está nada relacionado a nada, só que quando eu vi o Mastral, eu dizia, Mastral lembra uma pessoa muito conhecida, e eu não sei quem é, e, 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 era o Celso Russumano que o Mastral lembra, então, minha gente, o que é que acontece, olha, eu vou dizer isso aqui, em nome de Jesus a vocês, é, quando eu coloquei essa foto aqui, o meu ventilador ligou sozinho, ele mexia muito com espiritualidade, e o mundo espiritual existe, coloquei essa foto na minha TV, o ventilador que está aqui, ligou sozinho, minha mulher estava no quarto, eu disse, e aqui amor, ela ficou meio que assustada, e eu também assim, eu disse assim, eu não tive medo, mas tive aquele tocacete, só cheio, esse ventilador já ligou alguma vez, olha, não, nunca ligou, eu disse, meu Deus, aí eu fui pegando o celular, senti para me filmar, aí desligou, resumindo, a instalação daqui de casa é nova, novíssima, entendeu, todo com fio, é fio CIO, que é uma marca excelente, 2.5, 2.5, é o fio grosso, a instalaçãozinha toda perfeita, ah, porque deu um contato, quando você colocou a foto, não, que eu coloco foto todo dia na TV, e nunca fez isso, o ventilador está no mesmo canto, e nunca ligou, entendeu, não é um ventilador digital, não tem nada a ver com digital, tecnologia, de infravermelho, do controle da câmera, da TV, não, é um ventilador daqueles, pé duro, das antigas mesmo, humildezinho, e aconteceu isso, eu acredito muito nessa questão de energia, de espiritualidade, eu sou evangélico, e quem é evangélico, que lê a Bíblia, e que ora, que busca a face de Deus, sabe que o mundo espiritual existe, então, tudo que aconteceu com o Mastral, teve influência espiritual, teve sim, há quem diga, as teorias, das teorias da conspiração, diz que, isso aí foi o pacto que ele fez, lá no passado, que diz que, quem faz esse pacto, nunca ele é quebrado, nunca, né, mas, eu acredito que sim, que Jesus, ele pode quebrar qualquer pacto, quando você faz um pacto com Jesus, tudo aquilo é anulado, porém, tem consequências, né, existem as consequências, porém, se o camarada tombar aqui na terra, ele vai para a glória, e de forma alguma, eu vou dizer, que, que o, o Mastral, né, tem gente que diz assim, eita, perdeu a sua salvação, porque, ele fez isso com ele, eu quero falar com vocês, sobre, no outro vídeo, sobre esse assunto, porque existe, a Bíblia fala de quem tira a vir, né, a vida, né, a Bíblia diz assim, ficarão de fora, os, homens, não é o suíci, como é que eu posso dizer aqui para vocês, quem tira a sua vir, com consciência, coincidentemente, conscientemente, não vai para o céu, quem tira com consciência, porém, quem tem depré, e tira a sua vir, em muitos casos, é preciso analisar com cautela, porque quem está com depré, às vezes, sai de si, tem pessoas que fazem besteira, dizem assim, infrante, você fez isso e isso, não, não estou lembrando não, fez, não fui eu, não fez, você fez isso, vocês concordam comigo, que tem vezes que tem pessoas que dão surto, e diz, olha, você fez isso e isso, eu disse, não, você pegou até o carro e saiu, não, eu não, não acontece isso, pronto, quando acontece um tipo de coisa dessa, quando é a pessoa que tira a sua vir, porque está depré, depré é uma doença, gente, aí você não pode julgar essa pessoa, dizer que ela foi para o ínfere, não é assim não, é uma doença, Deus não é menino não, viu, Deus não vê como vê o homem não, vou fazer outro vídeo falando só desse assunto, porque o tempo já passou aqui, tá bom, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, um forte abraço, e Deus conforte a família do Daniel Marçal, Marstral, melhor dizendo, até a próxima. Tchau.